Hoje, estamos chegando com mais uma edição especial do Mengão em 60 segundos com duas últimas novidades sobre os reforços e movimentações do time. Fiquem ligados a partir das 6 horas e 15 da manhã todos os dias, para não perderem nada. Além disso, estamos de olho na possível chegada de um craque de peso para o nosso time. Antes veja, a primeira notícia fresquinha, que acabou de sair, o atacante não vestirá o manto rubro-negro do Flamengo, pois está prestes a assinar com o Atlético Mineiro de Felipão. Embora o comandante flamenguista esteja satisfeito com a formação do elenco, ele aguarda os últimos reforços para o semestre. Marcos Brás, vice-presidente do Flamengo, continua ativo no mercado em busca de novas contratações. Não é segredo que Tite solicitou a contratação de um ponta de velocidade para atuar pelo lado direito, visto que apenas Luiz Araújo possui tais características. Nas últimas semanas, o atacante Brian Palacios foi oferecido ao clube. O colombiano de apenas 21 anos é considerado uma grande promessa. No entanto, o Flamengo optou por não entrar em um leilão, ciente do interesse de outros clubes, e o jogador estrangeiro está a caminho do Atlético Mineiro. Conforme relatado pelo GE, o Galo está em negociação para adquirir o velocista por 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de reais. A imprensa colombiana já antecipa o acordo como iminente. Segundo os jornais esportivos locais, restam alguns detalhes finais para que o Atlético Mineiro oficialize a chegada de Brian Palacios. Enquanto isso, o Flamengo ainda busca a contratação de um ponta, mas enfrenta dificuldades. Portanto, o jogador colombiano não fará parte do elenco do Flamengo e está a caminho do time de Felipão. De acordo com o Transfermarkt, ele possui contrato com o Atlético Nacional até dezembro de 2026. A torcida do Flamengo tem expressado descontentamento com o perfil de contratações da direção do clube. Muitas vezes, o Mengão prefere investir em jogadores mais experientes, pois não tem a paciência de apostar em jovens talentos. Diversas oportunidades já surgiram para o Flamengo, porém não despertaram interesse. Estes jogadores acabaram se transferindo para outros clubes, onde puderam desenvolver seus potenciais e alguns até foram vendidos para equipes europeias. Tite demonstra confiança no trabalho do Departamento de Futebol e acredita que a temporada atual tem sido promissora. O Campeonato Carioca é visto como uma oportunidade para realizar os ajustes necessários antes das competições principais. E aí na ação, faça como muitos torcedores aqui no canal. Já digam para mim o que vocês acham dessa notícia. Gostaram dessa jovem promessa para o Mengão? Brian Palacios seria uma boa no Mengão, sim ou não? Qual sua opinião? Agora como prometido, vamos falar sobre a segunda notícia, uma surpresa no mercado da bola, que vocês meus torcedores com certeza vão gostar. O clube de regatas do Flamengo está buscando reforçar seu meio de campo, e o nome que tem ganhado destaque nas negociações é o de Gabriel Menino. O talentoso meio campista brasileiro, conhecido por sua versatilidade, técnica refinada e capacidade de marcação, pode em breve se juntar ao Mengão e se tornar uma peça fundamental no esquema tático da equipe. As negociações estão em andamento, e a expectativa entre os torcedores é alta para ver Menino vestindo um manto sagrado e brilhando nos gramados do Maracanã. Gabriel Menino é um dos jovens talentos mais promissores do futebol brasileiro, com passagens pelo Palmeiras e pela seleção brasileira. Conhecido por sua capacidade de atuar em diversas posições do meio de campo e até mesmo na lateral direita, Menino traz consigo uma versatilidade que poderia ser muito útil para o Flamengo, oferecendo opções táticas ao técnico e fortalecendo o setor defensivo e ofensivo da equipe. Além de sua versatilidade, Gabriel Menino também se destaca por sua qualidade técnica e inteligência tática. Sua capacidade de conduzir a bola com precisão, distribuir passes e se apresentar para o jogo poderia acrescentar uma nova dinâmica ao meio de campo rubro-negro, criando oportunidades de gol e controlando o ritmo das partidas. No Flamengo, Gabriel Menino encontraria um ambiente propício para desenvolver ainda mais seu talento e contribuir para o sucesso da equipe. Sua habilidade em transitar entre a defesa e o ataque, além de sua disposição para o combate físico e defensivo, seria valorizada no esquema ofensivo e agressivo do Mengão, tornando-o uma peça-chave no meio de campo. A possível chegada de Gabriel Menino seria recebida com entusiasmo pela torcida rubro-negra, que reconhece o potencial do jogador e acredita que ele poderia agregar muito ao time. Sonhar com um meio campista versátil e talentoso como Menino vestindo um manto sagrado é motivo de grande empolgação para os torcedores do Flamengo, que já imaginam o impacto positivo que ele poderia ter no desempenho da equipe. Embora ainda estejamos nos estágios iniciais das negociações, a possibilidade de Gabriel Menino defender o Flamengo já tem movimentado o mundo do futebol. Se essa transferência se concretizar, o Mengão estará garantindo um reforço de qualidade para seu meio de campo e aumentando suas chances de sucesso nas competições. Resta agora aguardar os desdobramentos das negociações e torcer para que Gabriel Menino possa em breve estar vestindo um manto sagrado e fazendo história no Flamengo. Então na ação será que Gabriel Menino viria para o Mengão? Muitos torcedores já sonham com essa contratação, e você? Fique ligado para as próximas atualizações. Gostaríamos agora de ouvir a sua opinião. É importante lembrar que seu feedback é valioso para nós. E também, deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar para vocês outro vídeo na tela com outra notícia quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. E não esqueça, se chegou até aqui, deixe um beijo para Soraya, e deixe seu nome abaixo nos comentários. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí